Meus Deuses Oi, 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 kawaii! Vai ser cancelado hoje É, eu sou mesmo, eu sou cancelado todo dia É, mas eu ganho 15 mil por mês, então nem vai denver o que eu tivesse. É, rapaziada, eu sou tiktok, cara. Tem um cara aqui na esquerda, time. Eu tô relogando, eu tô relogando. Capita? Não tenho nada a fazer. Boa, T98! Pô, matem, deixa eu morrer não, que eu cumpri a arma, deixa eu morrer não. Os caras aqui dão um tiro, quem papai é corno, quem papai é corno. Opa, toma na cara aí, parceiro. Já tá vindo o cad. É a sense vetro, a base é em cima, não sei por que a sense fica rápido. Opa, aonde, povo? Tá na esquerda a posição, 15 mil. Pode me ir lá, por favor? Obrigada. Aonde, cara? O túnel, túnel, escutei túnel, acho. Tá em cima comigo. Túnel? Eu vou subir no gás, meu. Caralho, vim pra caralho. Cadê o cara? Oi, galera, eu estou vivo. Tô te parou, mano, tá aí atrás. Você tá vivo, cara. Pelo no gás. Ave Maria, linda. Ah, vai tomar tosse que dói agora. Vou pegar um killzinho ainda, ó. Um tiro, ele tá vindo. Caralho, eu ia pegar o... Lá, Kiki. Eu tô sem pacote. Ah, tá, pega a visão. Oh, rapaz. Passou ninguém, Tino. Valeu, preferir notícia, beleza, beijão de presente. Valeu, Neto pelo sub, tamo junto. Oh, mas hoje ele tá agradecendo hoje. Fofa, eu morri. Calma aí, calma aí. Joga pra mim, joga pra mim, filho de uma égua. Eu deixava, eu deixava, eu deixava morrer. Joga pra mim, seu filho de uma égua. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Tá bem? Tomou 15 mil. Tem cá pra mim. Vou achar mais um, né, filho. Tem cá pra mim. Pula só, né, filho. Tem cá, relaxa, mano. Caralho, mandei jogar pra mim esse filho de uma égua, velho. Só me faça. Eu saí, mano. Eu volto pra jogar 3, gente. Mais um comigo. E cai. É isso. Bora, Udys, faz algo. Tá bom. Já vai? Faz algo. Fazer o quê, mano? Sair daqui, eu tomo bala, rapaz. Bora, Udys. Meu Deus, meu Deus, caralho. Ah, vai, falta. Falei isso. Não tira, mano. Não tira. Deixa eu... Mano, me assista a um lixo, rapaz. Normalmente tem um pão. Bora, bora que eu tenho que recuperar, mano, que eu perdi ontem, pelo amor de Deus. Perdi ontem. 800 reais ontem, 200 reais de cada. Loud Jordan. Um tiro, meio, um tiro, meio, um tiro, meio, um tiro, meio, um tiro, meio. Não, pô. Seu, né, bicho. Tô migo aqui. Dois comigo, dois comigo. Ruxa aí, tem dois comigo. Dei capa, dei capa, dei capa, essa Vita aqui atrás. Vê. Tô migo aqui, velho. Savitar passou pra casa de madeira. Tô no gelo aqui, mano. Aqui, ó, entrou dentro da casa. Derrubou Savitar, derrubou Savitar. Deu bem comigo, mano. Só tem um aí, só tem um aí. Só tem um, só tem um. Ah, rede de controle total. Boa, só tá os dois aqui no meu corpo agora. Um X2 também, mano. Eu morro de Jordan. Tá os dois no seu corpo? Saíram. Tem capa nele, um tiro Caiu O resto é viado Cadê o outro, cara? Cala a boca, lixo Eu vou perder pra boteco, rapaz Eu vou perder Eu cheguei hoje pra fazer a diferença, porra Eu tô o melhor do planeta, cala a boca Parece que o headset tinha aquele dono alto Deve ter menos dois carros hoje pra recuperar Decava na esquerda, decava na esquerda Deu bem um tiro pra aqui Ó, o doente pulou aí, vou nele Eu tô um loucão hoje Tem caminhão Tem na esquerda de três fãs, cuidado Me dá uma roupa aí Tá bugando mais que tudo também Amado Aí, ó, voltou Ô, todo mundo te dá as costas aí desse doente aí, rapaz Mas eu tô todo bugado, mano Ó Eu acho que vai descer um vagabundo Team, vocês se virem aí, tô tentando desbugar Botei Ó, tem que ruxar a costa Tem dois de esquerda, tem dois de esquerda Será que ele vai ruxar a esquerda e a direita, né? Eu tô só pelo ruxadão aqui, tá bom, né? E-mail, esquerda e-mail Ó, vou ruxando, ruxando Ah, cara, abriu, mano Ele não ruxei, ele abriu Tranca, tranca, Ruzi Tranca no gelo Eu dei um Mano, meei uns dois aqui, não mei Boa, boa, boa Você também entrou aqui, tá rilando já Tá rilando, rilando, rilando Tá rilando, rilando, rilando Mano, meei uns dois aqui, não mei Boa, tem mais rilando, rilando Tá rilando, rilando, rilando Quebra esse aí, sozinho Quebra, boa Branco, vinte de vez Boa, tá indo pra as costas Quebra ele Botizão 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 Ó, pulou um, tá na escada, viu, tio Mano, pulou um, tá na escada, por comigo Mano, pulou um, tá na escada, por comigo Deixa salvar o cara, mano Eu tô passando Passando direita Passou um Passou um Meu bugou, meu bugou Passou um, tio Direito Opa, tá ali Licença Eu diria Não, tá vendo ninguém esquerdo Não, tá vendo ninguém esquerdo Não vi passar ninguém esquerdo, mano Eu vou avançar Mano, meu bugou Eu já vi dois aqui, mano Mas pode ser mais Ah, o cara Caramba, me chove Ele tá bugado Joguei nele, tio Joguei nele Joguei Joguei na minha esquerda aqui, ó Deca Não, quer dizer Mano, cara Puxou em mim Puxou em mim Puxou em mim Puxou dois em mim, mano Ninguém no meio do... Cuidou da casa Nossa, coisa Eu não gostei Meu tá tudo bugado Meu tá tudo bugado Costa, tio Eu não tô mais aí não Vem pra cá Tô sem kit Morri pra caralho Não tô com aquela CC Eu senti, véi Senti, véi Ai 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 Mano, mano O Dark Zinho foi valoso, véi Hã? Como é que é outro? O Dark Zinho foi valoso O Dark Zinho foi valoso Quantas horas de live eu fiz? É Dez horas só Eu fiz onze Mentira Sim Acho que não é esse não, Mito Confia Tem meio Tem meio Tem meio time Não sei Ganhei meio Não vejo no game meio Puxou dois Puxou dois Vai ruxar de mim, rapaz São uns boteco desse, mano Tem por fora aqui, mano Tem por direita aí, tio Um tiro na mão, Kutz Um tiro Mas é dois Mano, dei capa nele, viadaste Dei capa por fora Dei capa por fora Um tiro, mano Um tiro é minha, ajuda Mano, tô torto do gado, véi Que ódio, mano Mano, tomei na cara Desse fila da posta aqui, véi Mano, eu tô puxando o máximo Não tá aí do capa, não, cara Que isso, bicho Fudeu a minha tropinha Mano, passa a esquerda Vocês tem que passar, calma Olha o meu lado Não dá, outro Vai ruxar de direita, calma aí Dá, dá Eles não tem a coragem Vem um comigo Vem um comigo Direito, outro Marquei isso aí Marquei isso aí Vai, tem a minha Olha isso Só tô no capa Alguém tá... Eu tô fazendo isso Ai, time, que isso, time Vai, desisto Vai, desisto Vai, desisto Vai, leva todo mundo, tio O teclado não tá respondendo O teclado O teclado Meu Deus Não dá, caramba Os caras são muito chatos Vai, primeira pontinha Passou três, mano Passou três, ficou Jogo em mim um Ó, um voando aí Tem um voando aí Tem um voando aí Tem um voando em um Ruxou, ruxou aqui Tô travado, trançado Não sei Não sei Desgraça, viado Jovem um Boa, um tá miado aqui comigo O Chaco comigo tá miado Tá rilando agora Rilando, rilando, rilou um Tem um aí Grudado em você, Mito Só um grudado em você, Mito Um tá aqui no meu pé Boa, time Fica pro outro lado, não contou O outro, viado Relaxa, relaxa, ó É, outro Ó, ó, ó Opa, tá aqui também Opa, tá aqui também Bate no botão da forra Fica pro Boa, time É isso aí, mano Agora sim Agora só joga aí Que você não tá jogando nada aí E tal, nós estamos perdendo Eu vou derrubar o passe na direita Tá vendo? Tá vendo? Vai abrir igual um botecão Uma dólar assim Os cara pulou aqui em cima de mim Puxou muito, hein Puxou muito, hein Puxou muito, hein Puxou muito, hein Tá, deixa pro lado, deixa pro lado Dei capo nesse marcado de branco E outro Mano, não deixa de tomar da direita, hein Bora, viado, bora, viado Bora, viado Bora, viado Gelo, mito Gelo, mito Gelo, mito Pra trás Boa Os cara vai ao chagmint Deu bem outro Deu bem dois Tá aqui, ó Tá aqui no muro Boa, boa Tem um comigo Tem um comigo, time Ele tá aqui no muro Ele tá aqui no muro Fica pra nele, mito É o meu comigo Nossa, só ele tá jogando Mano, eu fico indignado que a mira não vai ali, mano Mano, bora pegar a meia aqui, viado Bora pegar a meia, bora pegar a meia Ó, ó, ó Tá gostando, tá gostando Tô puxando muito isso aqui Vai pra mim Depois é aqui, por favor, bora Quebra, quebra aqui, mito Ah, não Ah, tá subindo aqui Já virou, man, já virou Ah, tomei Ah, tomei do outro, mano CP assim, né, cara Dá pra trobar um teste Cara, o cara Mano, o cara veio muito rápido Entendi O cara solo ajudou muito rápido O cara me esperando, né Já dá ver Ele, porra É, espor É, mas eu nem ouço É, mano, eu sou, eu sou insta-player, rapaz Primeira do dia Primeira do dia, na verdade nós vamos botar melhor Vou derrubar o que vai abrir na direita ali, igual um otário Deu o veio da direita Não vai, mano, não vai, mano Cai, 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 ulti, ulti, ulti Você vai ficar, você vai ficar, você vai ficar Vem lá, deixa, 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 solta Meu Deus, meu Deus O que, cara? Tente salvando, quer reclamar? Tá na caixa dele Mentira, mentira Eu acho que só tem um na esquerda, eu acho Caralho, você viu o jeito que me matou Ajuda aqui, time Boa Tá esquerda, tá esquerda Tá esquerda O delay de pulo Corri pra caralho Corri pra caralho Perder, vai Deixa eu ver Caralho, caralho, caralho Tá louco, velho Feliz, mano É editado, né, galinha Que não corre a pata Já vou derrubar um, hein Derrubei um Deu capinho? Nossa, eu já tava preparando tuzinho pra botar o gelo Que eu vi você caindo de novo Deu capo de 90, passou dois, mano Deu capo de 90, passou dois Como é que é, mano? Joga no meio logo aqui? Vamos jogar no meio logo? Só tem dois entrando aqui, tem dois gel vermelho aqui Dois gel vermelho aqui Tem um aqui, tem um dele na casa Deu comigo aqui, mano Deu comigo aqui Tem dois aqui, são outros, dois São outros, dois Tem dois ali no outro Marquei um Deu capo de 1 Ah, vai tomando seu escuro, rapaz Eu vou morrer pra boteco, rapaz Tem, tem um aí Tem um voltor Vai te marcar dele, tem que ver Desculpa, só no gelo Muito pai, desculpa Deu bem Ah, mano A cara desse lado da puta, viado Boa, boa, meio Boa, tá aí, tá aí Tem mais um aqui, cara Dois aqui, viado Tá salvando, olha Clicou, clicou, clicou Vai tomar no gás Tomou dois do gás Tomou dois do gás Dois do gás, não tá miado Dois miados, viado Dois miados De branco Esse aqui é o que tá com 20 de vida O que tá dentro, tá com 20 de vida Tomei, calma, velho Tô sem kit, velho Tomei um, caio um, caio um, time Caiu um Morri? Boa, boa Quebra esse aí Boa, quebra esse aí Sem kit já Boa, time Boa, time É isso Aqui dentro Boa, time Sem kit lá O time do mundo, rapaz Boa Só no moco Só no moco Mano Já foi esquecido Ainda mais No mapa desse aqui Ai, cara Se abrir no meio Toma pra ser Marquei na boca Pro premiado, hein Pro reto Tem um aqui na cerca Avançar logo Bora avançar logo aqui Não, celeiro Tem um esquipim Calma aí Tem que avisar os caras Ó, tô vendo o celeiro Cuidado com o esquipim Que pode ter Tem um aqui já Tem um aqui já, ó Marcando ali Ah, mano Desgraça Tô tomando na cara Desse cara Viado Caralho, mano Eu chamei vocês Caralho, mano Eu chamei vocês Puxou, tu Puxou, tu Puxou, puxou Pula aqui Só um Pega ele Só tem um Vai vir pelo gás também Caiu pro gás também Tem mais um Tem outro aqui Tem outro aqui Hã? Dois da cerca Dois da cerca Dois do gás Só tem que ter ganho demais Esse aqui é pra ganhar Boa, só pode dar cerca Marquei Mano Caio, dois caras pro gás Cê deu um mil Que eles entregaram Mano O Savitar é muito burro, velho O Savitar é muito burro, velho Muito burro, velho Não fala assim Não fala assim do contratado Tá me comendo meu rabo, velho Tô tomando na cara dele O Savitar é muito burro, velho É, conta uma novidade Savitar do céu Não fala assim do 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 Ficou no gás E ele tomou 4 danos Do gás E morreu Aí não é esperto Não Cara de foge Aí cê tá falando Que eu Me Cê Pode focar um pouquinho Toda Mês Cê Morre E se eu não Morrer Aqui Tu me faz O pique Se eu não Morrer Aqui Fazer o Pio De um Pancadão Se eu não Aqui Passar A esquerda E se eu não Morrer Aqui Tu me faz O pique Se eu não Morrer Aqui Fazer o Pio De um Pancadão eu tô falando sobre a sua a paixão esquerda e aí ó boa 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 a 56 passou passou a esquerda aqui comigo na seca eu na casa veja outro na casa veja 74 aqui me é muito bem muita casa verde viado não não é o que eu tô também ele mais do que ele me meou ele recuou para outro quadro da direita agora que eu vi que era dois meu pé 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 é isso tá uma zero para nós e tá um a zero geral geral tá um a zero e três aqui no três aham eu não tenho risco a de capa aqui mano é isso eu soube que não coisa comer para atender o carro comando aqui ainda aí um boa fui a carrega na hora que o cara tá falando de cima eu acho que caiu esse baixo não tá assim o da direita com 20 vida mas eu não tivesse é carregado a 12 matar o canal de expo 12 nada a gente fica fazendo aí não dá né aí eu acho e mandou um filho só agora que eu vi eu só quebra aí tem dois aqui tem dois aqui aqui é também que tá entrou um casa e aí 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 o duro para tudo Caramba, porque eu vou pular aqui. Mano, esse cara de doze é chato, viu, viado? Minha bitimais é só vitar. Esse cara de doze é chato, viado. Um tá dentro da casa, pulou agora. Três aqui, viado. É só sato essa praga nojenta do cão. É morrer pra quem, mano? Viado, o bicho é chato, viado. Ele é chato, viado. Passa a esquerda. Passou? Não, passou não, passou não. Passou um, passou um, passou um. Tem um lá na antena. Então é dois à esquerda. Ah, meu já não sai. Matar esses cara era a book, ó. Tem um cara aqui, mano. Mano, eu tô sem sense de imagem, véi. Mano, eu tô com mal de mim mesmo, véi. Quero nem mais jogar depois dessa cena aqui, véi. Ah, mano, como é que esse cara entrou aqui? Mano, eu achei que o Mi tava marcando na esquerda. Me ajuda, já me ajuda. Não dá, não dá. Ele tá lá do outro lado. Mano, não dá, não dá. A correnta, mas nós saca a piorção. Eu também, mano. Ave Maria! Mano, bota o gelo, viado. Morri. Os caras já tá... Já tá eu e tô aqui. Uai, mano. Cadê o doente do... Oxi. Sou ruim, cara. Ó o turzinho pra onde foi, viado. Por que você não falou doente? Você ia pra aí? Eu sou ruim. Agora tá marcando aqui já, Otis. Aqui já, Otis. Ah, tá tudo marcando nois aí já, ué. Ó, tô vendo... Vai querer cruzar em você, eu acho. Puxa em mim, puxa em mim. Mito, eu não tenho... Vou botar um aqui. Tem três com nois, tropa. Três com nois. Marquei o aí, ó. Mito, vem já. Recua, Mito. Recua, Mito. Recua, Mito. Cuidado, Tão, aí. Calma. Meu capinho. Pode tá avançar, Mito, hein. Garagem comigo. O que é? Cuidado, Tinho, nois. Cadê esse, meu. Deu outro capo na garagem, não sei. Ah, mano. Não gosto de cair do palágio, não gosto de cair do palágio. Cara, nossas costas aqui, Viano. Dei capa no meu nome, no árvore. Ficou na garagem, Ju. um novo começo, quer dizer. Tomou gás, tomou gás. Passando, passando. Colou no muro. Já colou três, galera. Tá aí, tio. Tomei sades, cara. Tomei sades, cara. Porra. Tamou. Tamou na cara ainda, tio, mano, com 10 de vida. Quero ver se eu chato de novo que nem antes, outro. E tá ruxando mesmo, parceiro. Tá, eles ruxando, eles é louco. Ah, eles é louco. Ah, o cara ruxando. Ah, o cara ruxando no meio aí, faz o que quiser, mano. Meu time tá ruxando parado, os dois encontram o Teco lá atrás, hein. Parado o quê, seu filho da puta? Duas vezes você vai pro lugar errado, parece ser um doente. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Isso, os caras só... É, velho. Os caras fábrem junto, os caras mudaram. É, velho. Meu time está parado, meu time, velho. Valeu, Ghost Boy. Tem dois capos nesse cara, mano. Ah, velho. Não, velho. Meu Deus, eu tô abrindo junto, tá me trozada, fi. O que passou, tio? Marquei aí. Vou passar meio, hein. Ai, tu é tudo da janela, cara. Ai, tu é muito bom. foi bem satis estou aqui a gente e soltar aqui de novo comigo boa boa agora pela direita eu aqui na garota Só falta um monte de saco, cadê o highlight dele? Caralho, você tá jogando muito enviado. Fala comigo não, cara. Só porque eu não vou te fazer comigo, cara. Ai, que doente, mano. Esse cara, mano. Que doente esse cara, viá. Bora, bora meio aqui logo aqui. Bora meio logo aqui e te empurra. Bora meio aqui logo aqui. Bora meio logo aqui e te empurra. Fechou no meio. Ah, tem um doente aqui já, ó. Vou acertar um de baixo. Um, dois. Três. Um, dois. Vem. Vai atrás do gel, meu irmão. Um tiro. Tá em lado aqui, outro. Ah, mano. Tá no meio lado de chuva. Tem outro aqui. Aqui, ó. Só vi, tá. Boa, boa. Só tem um aí, outro. Só tem um aí, viado. Tá ali, sigilo aí, ó. Pra se não tomar as costas, vai matar o cara que eu deixei no tiro. Eita, soltado. Tá soltado. Um povo na direita, tu. Eita, soltado. Tá soltado. Um povo na direita, tu. A capa, esse mojento, cara. Você não deu baile de novo? É, pode ser que não, mas foda-se. É, lógico que eu não vou. Se ele não aparece... Primeiro esquerdo, não. Primeiro esquerdo, não. Não, para o meu pé esquerdo. Caramba, esquerdo. Beleza. Foi uma angela, não. Ficou esse cara no mira aí. Ai, Nudes. Deu bem? Tem uma angela aqui. Dois da angela. Pulando. Vai querer pular, pra cima. Esquerda, esses vezes aí, cara. Ó, tem um cara até em cima do gelo aí, viado. Tá, 20 minutos. De cá, porém. 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 Morri, velho. Cara, esse cara me viu aqui, viado. Ai, mano. Eu jurava que você não tinha me visto. Você veio um. Boa, time. Dois do show em mim. Não consigo nem jogar, mano. Tô dando no seu peito, velho. Vai, me ganha. Esse cara tá quase empregado esse cara. Ai, velho. Ai, velho. Socorro, velho. Preciso renunciar. Preciso renunciar a minha vida. Aqui embaixo, aqui. Bonitinho. Lindinho. Ó, todo mundo na esquerda. Esse aqui é time junto. Ó, já passou um já. Correu de nós. Ah, velho. Ó, tuzinho já deu aquela caidinha. Aí, atrás do gelo, cara. Cara, atrás do gelo, cara. Tá do gelo, cara. É, teuzinho. É, teuzinho. É, teuzinho, meu patinho. Ah, mano. Esse aqui não é pra mim não, velho. Tô ultrapassando. Ei, outro. Cadê eu pra mim? Olha isso aí, outro. Futscou, velho. Fica porque tu tomou outro. Sacou, velho. Tô passado, velho. Tô ultrapassando. Tomei lá de cima, velho. O cara... Tá bom na chuva. Tinha na preta, né. Tinha preta. Caralho! Caralho! Eita, pô, é delusa. É muita viria. É, agora eu tô meio 15. Agora eu tô meio 15. Peraí que eu vou pagar. É, fala o teu. Também tá faltando me pagar também. Não. Tem barco. Dá um V6 da escada. Mano, não dá nem pra tacar gel, velho. É só capa, 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 capa. O meu time não me salva, boa. Que porra é esse, Mito? Vai roxar, Mito. Recebi. Cadê o Gilo pra salvar o time novo, cara? Tô bugado. Ah, sim, Gilo. Voltei. Apaguei, troca. Deixa eu ver, Mito, meio, deixa eu ver. O adversário amassou nóis. Ih, ó, pulou aqui, tu. Não, melhor suporte do mundo, cara. Boa, tu só tem um agora. Ai, o MPP das Américas, porra. Ai, o MPP das Américas, respeita, porra. Ai, o MPP das Américas, respeita, caralho. O Fimoso, filho do Chimbinha, porra. Rapaz, é o melhor. É o melhor, é o melhor. É, boa, 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 boa. Xinga, xinga o chat, me dá um arme, um arme. Dá um arme, dá um arme. Os caras, rapaz. Odeio, véi, que facilidade, véi. Bora ganhar aqui. Fiquei puto agora aí, mentira. Corri. Ah, o que você deve dar aqui a intrigada? Puxa, o campeão analótico. Vai matar ele não? Não, é, fez gel pra esquerda. Bora, 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 bora. Já fui, já fui. Já fui doido, já fui doido. Ele aí também tá. Caralho, Tuzinho, estambul 15, filho. Pulante. Esquerda, tio. Tuzinho tá terminando o chat na direita. Vai dar ruim, vai dar ruim, corre. Ah, o cara puxa no meio, véi. Ah, pulou. O cara só deu um pezinho com o outro, mano. O que você tem, mano? Puxa meio, deu um pezinho, fez tudo também. Caralho, que porra é essa, mano? Vai, Tuzinho. É agora. Opa, escapitou isso, véi. Ó. Oi, Tuzinho. Tuzinho que vai matar no soco. O Vitor, quem quer ser de por aqui? Foi o gado do caralho. Tá aqui sim, não, gente. Não. Cagar o pão, mas não. Cagar o pão aqui, pô. Vou ir lá embaixo. Deu peínuo Só vou. Só vou fechê-lo pra mim. Ele deu já, ele deu já. Estão embaixo ainda, Bruno. Escontenta ele, eu acho. Puta merda, que isso é ruim, vai ser feliz. Peixe ajuda. Caramba, mano. Os caras deixaram muitos aqui. eu peguei um ai, um tiro eu também, um voltou, mais um tio, mais um voltou um tiro, um tiro, um tiro desceu um, desceu um turco ai deu ruim que sense caralho mano, o cara pegou esse tiro mano, não é possível mano, olha isso, olha isso eu to puxando capa, eu to puxando capa eu to puxando capa, só que a manga do casaco ta batendo na mesa e tipo ta parando de ir, tá ligado o bagulho potei do parque, tô do morro também nem joguei hoje potei da ponte eu, potei da ponte, sou louco nem eu joguei, eu tava no parque também hoje é dê capa direita mano, dê capa direita parquei ou foda se fosse desse jeito vou mandar esse cara aqui, foda, sou mal do mundo opa, recuo opa, recuo ta avançando ai não ta avançando ai? a cara que dá capa tu, nada, pude ajuda ajuda, ajuda, ajuda ah mano, cai atrás do gelo vai tomando um cu, viado vai rir lá o tio não vai não boa, tchuu boa time, é isso opa, vou pegar a doce desse cara aqui, cadê? pô, não precisa de muito não, que eu só dou o tio na cabeça nem vai gastar também ah mano, não consegui pular a janela não, viado fiquei igual um retardadão, velho parece ser um doente querendo pular a janela, ta ligado? nesse round aqui é ruim, mano marquei de novo tchuu tô dentro da casa dele já eu não consigo pular a janela eu não consigo pular a janela eu vou ruxar eu vou ruxar com o tio deixa eu esquerdo, deixa eu esquerdo deixa eu esquerdo tu pô, esse cara aqui tá muito em miado, cara pega o Namoku deu bem ele, deu bem vou, vou, vou tem capa nesse aí, boa, boa é 3 já mano, vai finalizar é 3 já mano, vai finalizar qualquer 3 já, aí ó, já tá o veneno antes 3 e 2 3 e 2 tem como né é pô, o rush lá gosta, o Jai e eu morri tem que bater tem que bater, tem que bater tem que bater, tem que bater tem que bater, tem que bater tem que bater é 3 bora pegar, bora pegar esse cara aqui ó quebra o carol esse aqui ficou por costas vem, vim, vem deu bem ele mano, olha o meu bugou, viado eu que foi pro aberto e agachei um tiro ruim mano a minha tela tá nojenta de ruim dizer vou pegar então pegar então eu pegar mas você quer pegar vou pegar a minha cerca tu fala que tu pegar 12 na peste e ainda dá 15 de lado direito é o meio com o meu lado e o aqui caso e o aqui caso meio e o aqui Boa você morri Ah mano, que desgraça, mano, caralho, né, esquerda, me deu 15, viado, 15. É o Darkzinho, você é o do mundo, porra, não tô sem porra nenhuma, mano. Tem muitas vezes, caralho. Ai, dei três capinha, um ali, um capinha no outro. Tá rindo o que, Baiano, do caralho? Nada, não. Se perna eu não vou pagar não, tô nem aí, hein, já vou avisar, hein. Ah tá, conta uma novidade. Novida, hein, novida que eu pago. Conta aí uma novidade pra mim agora. Qual é o meu time? Tá saindo esquerda. O cara de bateria tá pagando. Eu ainda queria ruxar aqui, quando ruxar eu tentava pra mim deu pra um. Ela tá ruxando já. Cara, fingi na minha cara. Dei capa em um, acho que foi no strike. Deixa eu dar as costas. Deixa eu dar as costas aí, já viado. Deu bem ele e caí, deu bem ele e caí. Não hilarei demais. E capa de 90 no marcador. Deu bem, mano. E atrás do vermelho. Bora, tu. Tem caí de madeira, eu acho. Não, tá skipinho. Caralho, viado. Caralho, viado. Que porra é essa, mano? Tem mais um ali na esquerda. Tem mais um ali na esquerda. Tem mais um ali na esquerda, tipo. Aí, ó. Tem minha casa já, mano. Eu vou deixar a casa aí, tem que fazer alguém. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Boa, tu. Quer passar, tu. Passa, tu. Continua a estar sem gelo. Me ajuda, mano. Mano, mata a escada da esquerda, mano. O outro tá lá no coisa. Tá solo dentro da casa, mano. É. Cara, essa cara tem que ir de novo ainda. Eu tô saindo da casa de madeira agora, mano. O cara do Godinho. Ah, não, mano. Ah, não, viado. Não, não, não. Ah, não, viado, não, não. Ah, não, viado, não, não. Ah, mano. Boa. 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 Só não faz que nem o Uds. Que bom. Boa. Mas eu não preciso jogar, não, rapaz. Nós temos o MPP da América, porra. A lenda, o melhor do mundo. Ai, meu Deus. Pô, mano, do jeito que eu caí ali foi muito feio. Ai, mano. Dá uma quebradeira aqui agora, nesses otários aqui. De capa. De capa. De capa. Meio. De capa de novo, num. Vou pra direita já. Vem, 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 vem. Pega esquerda, pega esquerda, porra. Mais um aqui. Vai, 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 vai direita. De capa lá atrás, de capa lá atrás. Muito melhor aqui dentro. De capa de novo lá atrás. Bora pegar o de dentro, viado. Dá um. Pega, pega o de dentro. Não sei o que ele tá mais. Ele tá aqui comigo de fora, mano. Ele tá fora, ele tá fora. Tá aqui fora. Tá aqui fora. Tá aqui fora. Ah, muito bom. Boa time, é isso? Boa time. Tem nada nessa trocação também. Caralho, mas dei muita bala nele, velho. Ele não caiu. Para de mentir. Valeu o Lua, XL pelo sub, valeu o Adria pelo sub, valeu o Gabriel pelo sub, valeu o José Rui pelo sub. Acabou. Vai, pula de novo, seu Fidon, aí, ó. Ai, esse cara tá todo mundo ruchadão, hein? Corri. Bora ruchar nesse cara aqui, viado logo. Vai tomar no cu. Não, não soltere. Tomar no cu. Vai, corre, seus filha da puta ruim da porra. Ih, deixa uma questão de esponja de mim aqui, mano. Vou tomar uma nerdada aqui. Pergunta. Pergunta. Estão passando à esquerda, essa vitória. Estão passando à caixa da esquerda. Ah, você já sabe de mim, né, essa vitória, fofinho. Pô, Follet. Estão, estão aí, estão aí. Bora, bora, bora. Morremos pra carai. Morremos o quê? Ah, deu um, deu um, deu um, deu um. Escapa a polícia, amor. Direito, fingiu pra ele. Morri, véi. Já posso. Aí, vou pra esquerda. Boa, boa. Não tá aqui. Boa, boa, só salvar. Puxar um time branco, pode ir. Puxar. 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 Puxar um time, você é louco, é o melhor time do mundo, pô. Como assim? Mate a meta, carai? Sim, sim, pô, 100 mil seguidor. Pra bater uma meta, uma meta mais legal. Já marcou três. Na esquerda. Não ouvi, não ouvi. Não ouvi, não ouvi também. Acho que passou, acho que passou, acho que passou. Acho que passou. Puxei aqui na casa, eu achei em mim. Puxei em mim. Trinta pessoas aqui, ruxando em mim agora. Agora. Puxei. Puxei em mim, muito. Acho que quatro, hein, mano. Corri também. Colou casa já, amarelo. Amarelo. Os quatro, os quatro. Um tiro, um tiro, um, vou morrer. Então tiro, precisa ajuda. Puxei em mim. Puxei em mim. Puxei em mim. Puxei em mim. Pô. Ah, mano, outro cara dando um cubo, viado. Que porra foi essa? Boa, boa, boa. Tu consegue me salvar? Puxei em mim. Consegue me salvar? Tuzinho. Puxei em mim. Puxei em mim. Aqui, ó, aqui, ó. Olha aqui. Vem na casa. Puxei. Direita, direita, direita. Puxei em mim. Boa, só tenho, só tenho. É isso. Puxei em mim. É isso, cara. É isso aí. É isso aí.